Eu vou voltar aqui pra trazer mais uma resenha, quase que não saiu, dessa vez resenha de corretivo que me pediram, que é o corretivo da MAC Esse aqui é o Studio Waterweight, tá? Ele é um corretivo que vem 9ml Ele é vendido, deixa eu ver aqui, por cerca de R$139 E ele é um corretivo hidratante, tá? Ele é um corretivo que tem uma fórmula bem fluida Ele é aquele corretivo bem aguinha, sabe? De conta-gotas, cobertura média a alta, né? Como vocês podem construir e também tem um acabamento natural Assim, ele é bem hidratante, reduz a aparência de olheiras, pontos escuros e manchas Fornece cor de verdade, não acumula e nem marca E é pra todos os tipos de pele, especialmente as normais, a secas E assim, ele também é aquele corretivo que não é acne higênico, ou seja, não vai te dar acne, não vai te dar espinha Uma das coisas que eu percebo quando fala assim, não acumula e nem marca Bom, gente, como vocês podem ver, eu tenho linhas de expressão aqui abaixo dos olhos Então, o que eu costumo dizer é que se você tem linhas de expressão, por menores que elas sejam O corretivo vai acumular O que vai acontecer é o seguinte Vocês podem, como eu sempre faço, eu gosto de hidratar bem essa área dos olhos Antes de aplicar base, corretivo, enfim E também aplicar uma camada fina pra que acumule o menos possível Mas pode ser que não acumule na hora, mas como no passar do tempo Aquele corretivo vai acumular e vai vincar Então, assim, é uma das coisas que vai acontecer Não adianta, tá? Então vamos lá, já agitei bastante Ele vem com essa gotinha aqui, com esse conta-gotas que eu te falei A cor que eu comprei foi a NW45 E essa cor, gente, eu confesso que não era a minha preferida Mas eu comprei porque eu lembro que ele estava na promoção e eu queria testar Tá, ó Como sempre, aquele cheiro horrível que os produtos de pele da MAC tem Ó, eu vou aplicar só uma gotinha Olha só E vou espalhar com um pincel Peguei aqui Peguei um pincel de sombra, tá? Pra vocês verem Que ele é bem fininho Realmente é bem fininho mesmo, ó E ele tem aquele... Ele tem um acabamento iluminado Não é totalmente natural Ele parece que tem um certo brilhinho Que dá uma acetinada, tá? Ó, aí espalhei Depois eu venho com mais uma gotinha É assim que eu vou trabalhando quando Eu não... Eu não pego aquela super iluminação, sabe? Vou construindo a iluminação Ó Realmente ele é bem fininho E aí assim, depois eu venho com a esponja A esponja tá seca, tá gente? Aí eu termino de dar aquele acabamento Então, ó Ó Agora, nesse momento, não está vincado Mas eu já usei ele outras vezes E eu sei que ele vinta Mas eu acho a cobertura dele muito boa Vou fazer aqui mais um pouquinho E vocês verem que eu não saio fazendo Trum, trum Neste corretivo Justamente porque Ele é muito fluido E eu dou essa espalhada mais com o pincel Ó Um lado corredido E o outro lado sem corretivo Realmente ele dá essa iluminada Mas é aquela iluminada assim Que pra mim é sutil É aquela iluminada que eu gosto pro dia a dia E considero ele sim um corretivo muito bom Muito fácil de trabalhar Coisa ruim dele é um cheiro Mas é um cheiro que some Na medida que você vai aplicando Não é corretivo barato Acho que ele tem uma durabilidade muito grande Porque por ele ser fluido Ele acaba durando bastante Realmente ele tem bastante pigmento na composição Então você vê realmente a cor aparecendo Se eu não me engano ele tá na promoção na Sephora Tem alguns tons aqui que eu vi Que estão sendo vendidos por R$97 Então se você tá vendo esse vídeo Corre lá pra ver se ainda tá na promoção É isso Vou terminar de selar aqui E mostro daqui a pouco o resultado final pra vocês Gente, eu ainda não selei E olha só Deve ter se passado uns 2 ou 3 minutos Esse lado aqui, ó Olha só A acumulada que já deu aqui Deixa eu tentar focar Ó Já acumulou Nessas linhas aqui abaixo Então não tem jeito, já Se você tem linha Vai acumular O negócio é Se conforma com o retoque Vai ser feliz E tudo certo Tá? Agora sim eu vou selar Pronto, gente Voltei dessa vez Com a área abaixo dos olhos Corretivo selado Tá? E lógico, né, gente A gente sela O corretivo Ele acaba tendo uma durabilidade maior Porém, isso não significa Que ele não vai acumular Ao longo do tempo Tá? O pó que eu usei pra selar Só pra dar um spoiler aí Pra vocês É o pozinho Da Pet Que também vai ter resenha dele Falando pra vocês Tá? Sobre o que eu achei Então é isso Quem já usou aí O corretivo Waterweights Da MAC Me contem aí O que vocês acharam Se é essa Essa Coca-Cola toda Que dizem Tá? Eu gostei bastante dele Acho que ele tem Ele funciona muito bem Tem uma cobertura muito boa E ele tem um acabamento bonito Não é aquele acabamento super mate Tá? É opaco, sabe? É um acabamento mais natural Mais iluminado Do jeito que eu gosto Então é isso, gente Fique com Deus Grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau